Márcio Nogueira, obrigado, Jaqueline de Freitas, Volta Redonda, Deus abençoe vocês todos aí, tá? Parece que os professores vão aí mesmo entrar em greve, numa luta pelos seus salários, né? E o instrumento que eles têm é greve, eu acho que é lícito, greve é lícita, desde que não seja abusiva, né? Eu acho que é lícito, todo mundo tem direito de lutar pelo seu trabalho, né? Pelo seu salário, não acho ruim, eu acho que tem que melhorar, né? E procurar fazer o melhor possível, né? Assim vem variável, Deus abençoe você também, meu querido. Terra Brasil, notícia. Governo decide antecipar, presta atenção, pagamento de 30 bilhões em precatórios para ajudar o crescimento no início do ano. Eu recebi algumas ovelhas, falaram pra mim aí, que tem precatórios pra receber, que receberam aí no mês passado ligação de um escritório da advocacia, perguntando se eles queriam vender os precatórios por 30% do valor. Ele falou assim, cara, como é que você sabe que eu tenho precatórios? Esse é um negócio que tá em segredo de justiça, assim, ah, nós sabemos, hein, tá? Por isso aí, ó, os caras antecipadamente sabem quem vai receber, eles ligam, né? Pro cara que tem o precatório, compra por um terço, né? Ou 25% do negócio, e aí o troço vira um alho, né? Tá bom, né? Alguém sabe, informação privilegiada chama isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Traduzindo urgente. Soldados, mais uma notícia daquela que eu te dei, tô te dando outra. Soldados venezuelanos se infiltraram no Chile, eles entraram, invadiram o Chile disfarçados para sequestrar o tenente-coronel da oposição, Ronald Correda Moreno. Denúncias indicam que agentes do DGCIM chavista se infiltraram no território chileno, numa operação militar, e sequestraram o coronel do exército que estava refugiado no Chile. É, você acha que são os Estados Unidos que fazem isso, né? Não, tem muita gente que faz também. Informações mundiais. Olha aí. Bukele. Quem elegeu Soros para ditar políticas públicas e leis? Por que ele se sente no direito de impor esta agenda? Soros e seus comparsas atingiram um muro em El Salvador. Salvadoreños estão agora imunes à sua influência. Parabéns, Bukele. Presidente de El Salvador, né? Que tá fazendo um trabalho lá extraordinário. 50 anos de casados Dorival e Mari Matei. Um abraço aí, papais do Fabiano. Fabiano, Deus abençoe vocês. Feliz aniversário de casório. Aí tem o churrasco hoje aí, né, Fabiano? Tá, mundo. Pena que nós estamos longe, senão nós iremos aí comer um costela aí, né? Vai ser uma benção. Sputnik Brasil, olha aí. Putin apoia a ideia de facilitar a mudança de estrangeiros para a Rússia se estes compartilham os valores culturais do país. O que você acha de se mudar para a Rússia, irmão? O que você acha de se mudar? Tem muita gente da Europa, do Canadá, nos Estados Unidos, México, muito, não é pouca gente, indo embora para a Rússia. É isso mesmo que você está ouvindo. Indo morar na Rússia. Ok? Espetinhos do PP. Olha aí, vai ter um evento lá no PP, dia 17 de março. Pago, ingresso e come à vontade. Ingresso no Espetinho, no site e no site ingresso ilimitado. Ô, PP, Deus abençoe. Lá em Caxias do Sul, Espetinho do PP vai estar fazendo uma grande promo aí, dia 16 do 3. Você paga uma merreca e come até cair, irmão. É, vai ser uma benção, hein? Ô, PP, não é que eu estou longe. Não ia aí comer um Espetinho aí, hein, vaso? Deus abençoe. O que você acha de se mudar para a Rússia, irmão? Bom, eu estava vendo, eu gosto muito, muito de Moscou. Eu já falei para vocês que quando eu for viajar de novo, se eu for, né, se eu for sair de férias, eu quero ir em Moscou, eu quero conhecer lá. Cara, que lugar bonito, hein? Sensacional. Quero ir lá conhecer Moscou, eu estou com o desejo do meu coração. Se eu puder, Deus me der condições e saúde, eu vou lá em Moscou depois que a guerra acabar. Claro que eu não sou otário, né, irmão? Vamos lá agora na guerra para levar um míssil na cabeça, né? Não. Aí depois, né, eu tenho esse desejo do meu coração. Acho muito legal, né? Morar na terra do urso, um lugar seguro, um país muito bom, educado, né? Muito bacana, né? Muito bacana, eu também acho. Está aumentando muito o número de pessoas. Ele disse, ó, é uma boa ideia focar nos valores morais tradicionais ao dar as boas-vindas às pessoas que querem viver aqui, enfatizou Vladimir Putin. Alice no País das Barbaridades. Olha aí, ó. Manifestação de agricultoras esta noite em Asher. As ações continuam em toda a França. Não acabou isso aí. Paulo está atorando lá todo dia, à medida que a feira agrícola se aproxima. Se aproxima. Vamos lá. Terra Brasil Notícias. Miley fecha Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo. Ele disse que todos os órgãos e entidades que não prestam para nada vão ser fechados na Argentina. Que bom se fosse aqui também dessa maneira, né? Revista Oeste. Israel prende oito funcionários da agência da ONU por ligação com Hamas. Essa última, né? Eu quero mandar um salve aí para o Salomão. Posso subir aí? Vou fazer uma propaganda para o meu amigo aí, querido. Só para mim comer uma pizza semana que vem, dia 14, eu vou ganhar uma pizza de presente. Você que mora em Joinville, Santa Catarina e ainda não conhece Origem da Pizza, olha aí, arroba Origem da Pizza pelo Instagram ou no 047-99-658-5823. A melhor pizza de Joinville. Muita gente pediu para mim o telefone lá na igreja, então eu estou colocando aí, bate um print. Se você mora em Joinville, ali em região metropolitana, hoje é dia de pizza, origem da pizza, arroba Origem da Pizza, conversa com o Salomão. Pizza de boa qualidade, é massa extraordinária, é a pizza preferida do pastor, tá? E tem um preço, ó, um show de bola. Vamos para as cartas psicografadas? Vamos lá, vamos tomar um chá de durex. Toma teu chazinho de durex. Abraço, irmão. Canal Horta do Bizi. Deus abençoe você, Franca São Paulo. Para, quero avisar, que essas cartas são fictícias, não tem nenhuma relação com a realidade, pessoas, fatos ou instituições. Elas são ficção. Nárnia Flix entrando no ar, mais um capítulo eletrizante deste grande dilema nárniano nas selvas quentes de Nárnia. Irmãos animais estão agitadíssimos e nós vamos começar com a carta psicografada do Samaritano. O Samaritano berra, ele grita aos gritos da árvore lá no Principado da Pizza e ele te avisa o seguinte, presta atenção, o Samaritano tem um recado para todos os nárnianos. Ele disse, o Principado está alertando que muitos ratos vão se reunir no mesmo dia em pontos estratégicos para fazer bagunça. Estamos de olho e equipados até os dentes. Hoje, pássaros endêmicos da terra da pizza, com asas douradas, vão voar com o Pelicano. Eu, Príncipe, farão voo juntos e de lá sairão novos ventos com certeza da batida das suas asas. Estamos no aguardo e ansiosos para o grande dia. Ouvimos muitos ventos e eles dizem que existe um grande plano para derrubar tudo. É triste e temos um inimigo comum, mas confiamos em nossos valentes e o Pelicano é nossa bússola. Nós do Principado da Pizza só temos uma coisa a dizer a todos os nárnianos. Sejam bem-vindos. Vigilante, escravos de macacos negros com ar tenso nas suas faces têm circulado em Nárnia Central, movimentos atípicos, levando muitas bagagens de mão, pesadas para lá e para cá. Aqui, o assunto é o grande dia, o dia D. Não se fala em outra coisa. Todos estão saindo de Nárnia Central e indo para a terra da pizza. Uns para comemorar, outros para gritar. Eita, samaritano. Anônimo, escute isso aqui. Pastor, eu não sei quem é o anônimo. Eu também não, mas é anônimo. É uma carta anônima aí nos desdobramentos nárnianos. Eu quero te contar ele. Tenho informações de que ontem aconteceu em Nárnia Central uma das piores coisas que já vi. Embora seja comum estarem juntos, mas agora a glória assumiu o protagonismo. O macaco negro foi colocado na parede por toda a cúpula do Gambá e foi ameaçado, pois deve cumprir o que prometeu. Parece que ambas as partes têm um acordo antigo. E agora só falta uma coisa e nós, certamente, suspeitamos muito bem o que é. Suspeitamos o que é, desculpe.